O quadro das obras de requalificação do Parque Escolar que estamos a realizar durante este período da pausa letiva, aqui na Escola do Casal de Marco, desenvolvemos também algumas obras, principalmente no que respeita ao espaço exterior e também foi criada, desde a portaria até à entrada da escola, uma cobertura com talha de sanduíche que permite tanto o acesso e a saída das crianças com melhores condições e portanto no contexto geral da requalificação que estamos a fazer ficamos com melhores condições para que todas as crianças possam usufruir deste espaço, neste caso do espaço exterior desta escola aqui no Casal de Marco.